Arte da resistência, resistência da arte. Esse foi o tema da 16ª edição dos Diálogos Insurgentes, que aconteceu no Odilo Costa Filho. Para mim é importante um assunto como esse, Arte e Resistência, por quê? Porque a minha vida toda como artista é pautada nesse estandarte, nessa bandeira da resistência. E o meu espaço principal onde eu transito, onde eu exercito essa resistência nas ruas. Bom, eu acompanho muito de perto os acontecimentos no Brasil. Eu acho que é importante a gente trocar ideias sobre essa temática da arte na resistência. O evento é mais uma boa oportunidade para que os maranhenses tenham acesso a um debate sobre a censura. Lamentavelmente nós vivemos um momento no Brasil de censura à criação artística, à liberdade de expressão. E esse é motivo para a gente exatamente debater, porque se trata de uma questão de direitos humanos.